Vamos poder continuar com a justificação. Eu tenho os anos maestros dizendo essas mesmas coisas. Nós temos que nos arrumar a casa. A casa arrumada é a gente sem salário. Sendo a casa arrumada, onde o juízo operário continua sem ganhar o seu trabalho. E pagando imposto na fãs de alta. Isso que é a casa arrumada. Nós temos que nos arrumar a casa. Vamos desarrumar a casa. Vamos desarrumar a casa. Essa casa arrumada é a gente sem salário de dinheiro. E nós morremos do fãs. Vamos desarrumar a casa. 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 E você é eleito do crime de compensa, o crime de compensa, o crime de compensa, o crime de compensa, o crime de compensa, então nós temos que votar antes, que a gente tem voto, nós temos que votar, votar antes de outra maneira, é todo mundo veneno com tranquilidade, com esses salários, com esses votos, com os caras, com o que é isso, vamos andar, 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 vamos andar assim, eu tô me understanding a rosa, eu jogo, não serve, eu gosto muito de dormir, eu sou dealanras, eu não sei o nome de nada, eu acho que a coisa do Caval, oägut, ele, oнего, o delegadoertes, eu to Partifice, eles muito procurano, o imóvel, o servill lago, o policial, o irmão, o cimador, o inimigo do outro, não os engenharam